Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Amazônia S.A., com informação de qualidade e o entretenimento motivacional que você se encontra aqui. Hoje, no seu Encontro com Sucesso, vamos fazer uma viagem ao mundo onde quem dita as regras é a própria natureza. Prepare-se para conhecer as belezas de uma parte da Amazônia que o homem não alterou, o Parque Nacional da Cerda Divisor, agora no seu programa em 18 segundos.